O que é a apresentação em português? É uma análise que ainda está em andamento, nós ainda estamos trabalhando nesse tipo de análise, é uma análise comparativa entre algumas medições de qualidade da internet que nós fizemos no Brasil, baseadas em hardware e medições baseadas em software. Então, durante os últimos 5, 6 anos, o NICBR tem trabalhado intensamente nesse tipo de projeto para que a gente hoje pudesse pegar e ter uma quantidade de dados muito grande para que a gente pudesse analisar e fazer já algum comparativo nesse sentido. O próximo slide aqui que eu vou mostrar para vocês é como se eu estivesse chovendo no molhado, porque para vocês aqui, isso aqui não tem novidade nenhuma. Mas, quando eu mostro que uma internet de qualidade é muito mais do que a velocidade da internet, em alguns outros congressos que não sejam congressos desse tipo, o pessoal olha apavorado, olha assim, nossa, para mim, a internet de qualidade era simplesmente velocidade. A gente começa a mostrar que existem outras coisas também, como jitter, latência, perda de pacotes. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma apresentação em Brasília, em um evento sobre qualidade da internet e mostrei esse slide. Eu vi que várias pessoas ficaram um pouco assustadas na plateia e não tinham a menor ideia do que era isso. A primeira pergunta que veio depois foi de uma senhora que era da Associação das Donas de Casas de Porto Alegre. Então, imagina alguém que é completamente fora da área de TI, olhando esse tipo de material. O que a gente procura fazer lá no NICBR é procurar desenvolver ferramentas. Essas ferramentas, elas têm que mostrar para o usuário que a qualidade da internet dela está boa, independente do conhecimento dela com relação a redes de computadores. Então, desde 2006, nós temos alguns projetos que nós trabalhamos na área de medição de qualidade da internet. O primeiro projeto que nós começamos nesse sentido foi em 2006, como eu falei agora, e se chamava CIMET. Então, nós temos um site, para quem quiser conhecer o projeto, é cimet.nic.br. Então, uma característica deste projeto, deste sistema para teste de qualidade da internet, é que ele é muito voltado para o usuário final. Isso quer dizer que a linguagem que ele tem, a linguagem que ele apresenta depois dos testes, os resultados que ele apresenta, são resultados voltados para o público final. Aquele público que não entende muito a internet, mas quer que o sistema diga para ele, a minha rede está boa ou a minha rede não está boa. E se não está boa, como que eu pego e eu cobro a minha operadora para isso? Então, os testes que nós fizemos, são os testes que estão especificados em uma resolução da Anatel, que é a resolução 574. A Anatel é a agência brasileira de telecomunicações. E os testes que nós fizemos são testes de vazão, para saber se o que o usuário contratou realmente é o que está sendo entregue para ele. Esse teste de vazão, nós fizemos baseados em TCP e UDP, que é uma coisa muito importante, visto que boa parte dos aplicativos hoje, que os usuários utilizam no seu computador, são aplicativos que utilizam o protocolo UDP. Nós também fizemos testes de JITER, RTT, perda de pacotes. E uma outra coisa importante também, que ajuda muito o usuário final, é a qualidade da rede Wi-Fi dele. Nós fizemos algumas recomendações, depois de algumas análises, de como está a qualidade da rede Wi-Fi, e informamos para o usuário, é recomendado que você troque o canal da sua rede para o canal que está mais livre, e informamos qual canal que está mais livre. E nós também pedimos para o usuário que ele informe para nós o CEP dele. Isso é muito importante para que a gente saiba a localização do usuário, onde ele está. Isso é uma coisa que nós estamos fazendo já há bastante tempo, há mais de quatro anos. Então, o CIMET tem uma característica importante, que é o seguinte, todos os testes são pontuais. Eu preciso ir lá, abrir o browser, clicar no link, para que o teste seja feito. Pensando em uma maneira de automatizar isso, e que o usuário pegue e tenha um equipamento na sua casa que diga, de forma constante, como está a qualidade da internet, nós criamos um produto, que é um roteador, na verdade um firmware para um roteador, onde o usuário pode pegar e deixar instalado na sua rede. Esse roteador, ele faz testes periódicos, o usuário programa de quanto e quanto tempo ele quer fazer esse teste, e daí, depois, no período de 30 dias, de 20 dias, ele pode pegar um relatório e saber como estava a qualidade da rede dele durante todo esse período. Inclusive, com a disponibilidade. Caso a operadora tenha parado de entregar para ele a conectividade internet, das duas às quatro da manhã, ele vai saber que das duas às quatro da manhã ele ficou sem internet, e depois ele pode cobrar a operadora por um desconto na sua conta. Outra coisa importante também, todos os testes do CIMET, seja o CIMET Box ou o CIMET, eles são feitos dentro do ix.br. Eles sempre saem da rede da operadora. Todos os testes, obrigatoriamente, isso é uma coisa que nós definimos já desde o início do projeto, todos os testes, eles têm que, obrigatoriamente, ser feitos dentro de um ponto de troca de tráfego. Então, hoje, quem está, por exemplo, em São Paulo, vai escolher automaticamente o ponto de troca de tráfego mais perto, que é o PTT de São Paulo. Quem está em Porto Alegre, automaticamente, o PTT de Porto Alegre. Caso ele tenha trânsito para algum outro PTT, daí ele pode fazer teste também em outros, depois que o teste terminou e ele fez todo o procedimento para isso. Então, além dos testes do CIMET, nós fizemos outros testes também com o Monitor Banda Larga. Por exemplo, um deles é respeito a BCP 38. Também temos um outro tipo de teste que é bem interessante, que é a qualidade ao acesso aos sites mais acessados do Brasil, que é baseado no Top 10 do Alexa. Então, nós temos o tempo de acesso, a velocidade que o conteúdo foi entregue, o tempo que demorou para que a conexão fosse feita lá dentro, e outros testes também referentes à qualidade de DNS. Como é que está a qualidade de acesso aos root servers, como é que está o tracer até os root servers. Muitos dados, eles ainda não estão sendo apresentados para usuários, mas nós estamos trabalhando para que eles sejam apresentados logo. Uma outra característica também desse projeto, é que caso um provedor resolva colocar vários CIMET Box na sua rede, ele consegue agregar todos os resultados, através de um portal único, e através deste portal, ele consegue saber como está a qualidade de cada um dos equipamentos que ele está e onde os equipamentos estão instalados. Eu vou mostrar agora para vocês um overview desse projeto. Essa é a quantidade de equipamentos que nós temos hoje ativas no Brasil. Percebam que nós temos também alguns que estão fora do Brasil, então não é só pessoal da nossa região aqui que anda instalando os equipamentos. E aquele pontinho em cima, na direita, no mar, não é um navio passeando com o CIMET Box, avisado de antemão, ali é a ilha de Fernando de Noronha. Então nós temos equipamentos de medição dentro da ilha de Fernando de Noronha. O que é muito legal. Até eu brinco de vez em quando, que era até bom, vista a importância desse equipamento, que eu fosse lá fazer uma averiguação se o equipamento realmente está ok ou não. Não é por um período de uma semana para garantir que ele realmente está bem lá em Fernando de Noronha, mas parece que a minha ideia ainda não foi bem aceita. Então, não foi aprovada ainda. Então, esse daqui é o perfil onde nós temos os CIMET Box instalados dentro do Brasil. Esses daqui são os operacionais. Depois que nós tivemos o CIMET Box lançado, nós tivemos uma demanda, que foi uma demanda muito gratificante para nós, que veio da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp, ela precisava de um produto, de um sistema que pudesse ser instalado no computador dos usuários e fizesse testes de forma automatizada, da mesma maneira que o CIMET Box. A ideia era que eles pudessem ter um produto que fosse disponível em larga escala, para que nós pudéssemos ter, então, dezenas de milhares de softwares instalados, a um custo muito baixo, porque não existe o custo do roteador para isso. É um software que é instalado no computador do usuário. E esse teste, ele faz testes periódicos, também sempre fora da rede e da operadora, dentro dos pontos de troca de tráfego, do comitê gestor. E são os mesmos testes que o CIMET faz. Então, ele também faz os testes de RTT, perda de pacotes, vazão. E uma coisa importante, ele sempre pede a localização do usuário. O CEP é imprescindível para que a gente saiba onde o usuário está. Então, o produto foi lançado em maio do ano passado, e de lá para cá nós tínhamos, realmente, dezenas de milhares de instalações do produto. Ele tem uma característica interessante desse produto, que é o seguinte, ele foi lançado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, junto com o NICBR, em formato de parceria. Foi feito um trabalho de mídia muito bom e muito forte, lá em São Paulo, só que o trabalho de mídia ficou muito voltado dentro do Estado de São Paulo. Agora eu vou mostrar para vocês onde nós temos o monitor banda larga instalado. Percebam o seguinte, nós temos em todas as capitais, e alguns também fora do Brasil, instalados. Isso daí é um perfil que eu peguei agora, final do ano passado, início desse ano. Percebam que a região de São Paulo, que é aquela região, ver se eu consigo mexer aqui no mouse, não deu. Mas tudo bem. Aquela região que tem a maior densidade ali de pontos, ali é São Paulo, é o Estado de São Paulo. Então hoje nós temos mais de 80% das instalações do monitor banda larga dentro do Estado de São Paulo. Agora nós estamos começando a fazer um outro trabalho com o monitor banda larga, através de redes sociais, de novo uma parceria com a Fiesp, para que a gente consiga pegar e fazer com que os usuários de outros estados também possam pegar e instalar esse aplicativo. Da mesma maneira que o CIMET, o usuário vai lá, programa o período de medições que ele quer fazer o teste, de quanto em quanto tempo as medições serão feitas, e o sistema vai lá, sem que o usuário precise fazer nada, e faz os testes automaticamente. Um outro diferencial importante também nesse sistema, é o seguinte, o computador do usuário não vai ter o tempo todo ligado. Então o que acontece? Se o usuário perder um horário de medição, na próxima vez que ele ligar o computador, automaticamente vai ser feita uma medição naquele momento. Outra coisa também, o sistema envia automaticamente, todos os meses para o usuário, um relatório por e-mail de como estava a qualidade na casa dele. O usuário sabe então se a qualidade entregue na casa dele estava ou não de acordo com a resolução 574 da Anatel. E se não estava de acordo, ele pode pegar esse documento e entrar junto com a sua operadora para que ela pegue e resolva o seu problema. Nós fizemos uma enquete recentemente com os usuários para saber qual a porcentagem que já utilizou esse relatório para poder cobrar a sua operadora. Esse número agradou bastante nós, porque ficou na faixa de 23% dos usuários já usaram os relatórios para poder pegar e reclamar junto com a sua operadora. Mas agora vem aquela característica que, aquela questão que faz com que a gente venha aqui fazer a apresentação hoje. O que que difere no fundo os resultados dos testes entre uma CPE, que é um hardware dedicado para isso, que vai estar na casa do usuário, ligado o tempo todo, e um software que às vezes vai estar ligado, às vezes não. Às vezes vai estar competindo com o filho jogando videogame lá no mesmo equipamento, que pode pegar e influenciar também na qualidade da medição. Que ele pode também estar ligado em uma rede Wi-Fi, que pode, porventura, também degradar a qualidade da medição dele. Então, ficou aquela dúvida que a gente acabou tendo, por mais que a gente tivesse N cuidados na hora da análise, que é saber o seguinte, dá para realmente confiar nesses dados hoje que a gente tem de medição por software? Olhando aqui as características que diferenciam um e outro, o Smatchbox, por exemplo, 100% dos testes são cabeados. Agora o monitor banda larga, eu tenho pouco mais da metade sendo cabeado. O momento dos testes, tudo bem, os dois podem pegar e selecionar o período. Isso não tem problema. Agora, análise pré-teste é uma coisa muito interessante. Se o Smatchbox está ligado direto no roteador do usuário, e ele é o roteador, porque ele pode funcionar também como um roteador Wi-Fi, ele faz uma análise prévia de quanto está trafegando na rede do usuário. Se o tráfego é menor do que algumas poucas centenas de quilobitos por segundo, ele pega e faz o teste. Se o teste não é, se essa análise não deu menos do que algumas poucas centenas, ele espera um minuto, analisa de novo, espera um minuto, analisa de novo, até que ele consiga o melhor momento para poder fazer o teste. E isso é uma coisa que não acontece no monitor banda larga hoje. Todos os testes, eles são feitos no horário programado, sem que a gente pegue e faça uma análise antes do quanto está trafegando na rede. Uma outra coisa também, como eu falei agora há pouco, recurso computacional do Smatchbox é uma coisa que é garantida. Eu sei que o equipamento está lá, não está sendo usado para outra coisa, porque a gente faz alguns bloqueios, então ele pega e faz o teste. Do computador, não. O usuário pode estar baixando um filme com BitTorrent, ele pode estar jogando um jogo pesado, que vai influenciar muito na CPU, ele pode estar fazendo várias coisas no computador dele que vão influenciar no resultado do teste depois. Outra coisa também, o CPE, no caso aqui o Smatchbox, ele fica 100% do tempo ligado. Então, dificilmente a gente tem algum Smatchbox que é desligado à noite. Existe uma porcentagem, existe. A gente tem uma porcentagem, 3 a 5% dos Smatchbox, eles são desligados durante a noite. A impressão que a gente tem é que o usuário vai dormir, deve ter alguma coisa ligada num estabilizador, desliga o estabilizador e daí o equipamento fica desligado durante a noite. Mas é um número bem pequeno. Rigorosidade nos testes, nos horários. Os testes do Smatchbox, como eu falei antes, são feitos sempre no momento certo. Os do monitor banda larga, só quando o comproador estiver ligado e infelizmente é assim que a coisa acaba funcionando. E agora nós temos um outro problema que é o seguinte, que é a confiabilidade da localização do teste. Uma coisa é um equipamento fixo, o roteador, o cara não vai levar na mala para passear com ele, agora o notebook não. O notebook ele coloca na mala e ele vai fazer teste em várias redes durante o dia, em vários sistemas autônomos e, detalhe, ele colocou sempre o mesmo CEP, que é o CEP da casa dele, mas ele está fazendo teste na casa dele, na casa da mãe, na casa da sogra. Então, entra aquela questão. Os resultados são confiáveis? Depende. Tem algumas coisas aqui que são importantes também que a gente leva em conta. O usuário, quando ele vai preencher o formulário de instalação do software, do monitor banda larga, ele tem boa vontade em preencher os dados? Sim, ele tem boa vontade, porque ele coloca a velocidade dele, ele coloca o nome, e coloca o CPF. O usuário, ele tem intenção de mentir quando coloca os dados? A gente é muito otimista. Então, a gente acredita que o usuário não tem intenção de mentir. O CPF, ele teria que inventar outro CPF que tivesse código validador para poder colocar com algum problema. O CEP, nós também validamos antes dele poder finalizar a instalação. Então, ele, geralmente, não preenche de forma incorreta. Agora, quer dizer, não tem a ideia de preencher de forma incorreta. Agora, se ele preenche os dados da forma sempre correta, na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Por que que na maioria das vezes, sim? Porque nós temos alguns casos onde o usuário coloca assim, qual é a velocidade da sua internet? Ele tem uma internet de 10 megas, ele coloca 10 mil megabits por segundo. Aí nós falamos, nossa, o cara tem uma fibra de 10 gigas na casa dele. Então, isso é uma maravilha. Mas quando a gente vai analisar as medições, a gente vê que ele está na faixa de 9,5 MB, 10,5 MB. Então, ele erra muito na hora que ele vai fazer isso. O usuário, ele tem uma facilidade de errar, e acredito que boa parte de vocês trabalham com o usuário aqui, então vocês devem perceber isso. O usuário, ele erra muito quando ele vai pegar e ele vai preencher os dados. Então, os dados do usuário, eles são 100% confiáveis? Boa parte das vezes, sim. Então, por isso que a gente tem que fazer alguns filtros para poder pegar e analisar isso melhor. Eu peguei um exemplo aqui, que é um exemplo muito típico. Imagina o seguinte, nós temos aqui aquele Mzinho lá embaixo, aquele M é de monitor banda larga, é o símbolo do software que o usuário instala no computador dele. O usuário começa na casa dele, depois ele pega, isso é um caso comum, ele começou o dia na casa dele, ele foi para o trabalho e levou o notebook junto. Daí ele chegou no trabalho e continua trabalhando e o sistema está medindo no trabalho dele. A partir daí, não é mais a casa dele que está sendo medida, é o trabalho. Depois o que acontece? O usuário volta para casa. Um congestionamento gigantesco em São Paulo. Ele vai fazer o quê? Vai parar num barzinho, aqui em alguma região mais boêmia de São Paulo e está com o notebook junto. De repente o chefe dele liga para ele. e aquele relatório que está feio, esqueceu de me entregar? Tá bom, abre o notebook, vai entregar o relatório, fecha o notebook, já fez mais um teste no bar. Depois de tudo isso, o usuário pega e volta para a casa dele. Isso é um exemplo simples. Porque nós temos casos aqui de pessoal que faz home office e vai visitar cliente, sai do cliente, vai para o hotel que fica do lado do escritório do cliente e já vai trabalhando direto do hotel. Então, isso daí é um caso muito interessante. Nós chegamos a ter testes, às vezes, de quatro, cinco ASs diferentes do mesmo usuário durante o mês. Então, para poder fazer uma análise desse tipo, é uma coisa um pouco mais delicada. Mas nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Como é que nós estamos conseguindo pegar e validar isso? Para fazer essa comparação entre um teste feito com uma CPE e um via software, nós definimos algumas coisas. Primeiro, a área tem que ser restrita, para análise, para a gente poder validar se um teste pode ser aproveitado comparado junto com o outro. Tem que ser alguma área onde a gente tenha muito CIMET Box e muito monitor banda larga instalado. Então, tem que ser alguma região onde tem uma densidade populacional grande e onde as pessoas têm um bom interesse de poder participar do projeto. E nós também pegamos e acabamos definindo que os resultados têm que ser comparados pelo mesmo período de tempo. E o período de tempo que nós usamos para comparação é o período de tempo de maior tráfego. O período de tempo de maior tráfego é definido pela Anatel, na RFC, desculpe, na resolução 574, como sendo das 10h às 21h, às 22h. Então, esse é o período mais crítico para o usuário. E também tem que ser feito algum comparativo das médias junto com o desvio padrão e uma correlação entre eles. Para isso, nós pegamos uma região de São Paulo, para quem é de São Paulo aqui deve conhecer ou quem é do Brasil aqui também deve ter ouvido falar muito dessa região, que é a Vila Madalena. Para quem não sabe, a Vila Madalena é uma região onde tem uma densidade muito grande de pessoas, é uma região muito boêmia de São Paulo. Até coloquei aqui algumas observações, algumas imagens da Vila Madalena. Então, lá tem internet para tudo que é lado. Qualquer lado que a gente vá da Vila Madalena, sejam bares, sejam nas ruas, sejam nas praças, sempre tem internet. Coloquei aqui também algumas imagens, fazendo um pouco de propaganda de lá, para caso alguém vá visitar São Paulo, aproveite também para conhecer a Vila Madalena. Tem um shopping muito bom lá, então eu recomendo para os bons boêmios aqui. os filtros que nós damos para análise na Vila Madalena. Os testes tinham que ser feitos no mesmo período, nós pegamos agora março de 2015, então é um período relativamente recente, daí nós começamos a fechar esses filtros, cada vez com filtros mais específicos. Pegamos todos os testes que foram feitos no período de maior tráfego da Vila Madalena e os testes, todos eles foram feitos no mesmo PTT, que é o PTT de São Paulo. Então nós descartamos os testes que foram feitos por alguma razão no PTT do Rio de Janeiro ou então em algum outro PTT. O PTT de Campinas também foi descartado, aí só São Paulo capital que estava valendo. Pegamos todos os usuários que informaram o CEP como sendo da Vila Madalena e pegamos também os testes, nós criamos alguns mecanismos de análise para saber a região aproximada onde o usuário estava que não fossem mais do que dois quilômetros do CEP informado. Então não pode ser mais do que dois quilômetros da região onde ele colocou. Outra coisa importante também, nós limitamos os testes a 35 megabits por segundo. Isso é importante para que a gente pudesse aproveitar nesta primeira análise, isso é uma coisa que está sendo ainda expandida, essa é uma análise que está sendo aprimorada agora. Então para esta primeira análise nós pegamos até 35 megabits por segundo para aproveitar os testes também que foram feitos com Wi-Fi para ver se esse mundo arisco do Wi-Fi com vários canais, com vários access points do mesmo canal, se ele podia ser aproveitado também. Outra coisa, a velocidade medida não podia ser maior do que 70 ou menor do que 70% da informada. Por que isso é importante? Para garantir que o usuário colocou a velocidade certa, porque de repente a gente já tem uma velocidade com 100% de diferença, 200% de diferença, isso indica que o usuário não colocou a velocidade correta para que a gente pudesse pegar e analisar. E outra coisa também, cada usuário tinha que ter no mínimo 20 testes por mês dentro do período de maior tráfego para que isso daí pudesse ser analisado. Os filtros aqui que nós colocamos também, colocamos alguns filtros a mais. O usuário, eu digo assim, toda a sessão de teste precisava ter sido concluída, ou seja, o usuário começou fazendo um teste de vazão, depois um teste de RTT, depois um teste de perda de pacote, depois um teste de gíter. Toda a sessão de testes precisou ser completada com sucesso para que o teste fosse validado. Nós ainda removemos os piores 10% dos casos baseados no RTT, isso tanto para o CMATBOX quanto para o monitor banda larga. Então, com isso a gente conseguiu tirar aqueles pontos fora da curva, que são aqueles testes que dão horríveis e dão horríveis por N razões e, enfim, está tirando isso, a coisa parece que ficou mais condizente. E outra coisa também, os resultados que tiveram média de pacote superior a 5%, eles foram tirados, porque isso daí implica algum problema local lá no comprador do usuário, na rede do usuário. Bom, baseado nisso, nesses resultados, nós fizemos uma análise em duas operadoras. Eu não coloquei o nome das operadoras aqui, mas eu coloquei letras para definir as operadoras. Então, nós temos a letra N e a letra V. A letra N opera com cabo, lá em São Paulo, e a letra V opera com fibra, lá em São Paulo, e também com a DSL. Então, fizemos um comparativo entre eles. Os testes que nós fizemos aqui, que nós conseguimos pegar e analisar, do monitor banda larga, para uma operadora, foram 660 testes analisados no período, no CIMETBOX 407. Na outra operadora, nós tivemos 151 testes do monitor banda larga e 183 do CIMETBOX. Eu vou falar agora da segunda tabela, depois eu vou para as outras e explico um pouco mais sobre as outras. A porcentagem da vazão medida em relação ao contratado, quer dizer o seguinte, qual a porcentagem dos testes que deu de acordo com o que o usuário pegou e disse que havia contratado. Na operadora N, aqui, nós tivemos mais de 95% dos testes dando de acordo com o que o usuário informou. Já na outra operadora, na segunda operadora, que é a operadora V, nós tivemos 73,54% dos resultados de acordo com o que foi colocado, informado pelo usuário. Agora, quanto à média do RTT. O RTT, nós fizemos a medição em milissegundos, e aí nós começamos a perceber algumas características bem interessantes. Neste primeiro ponto, aqui, nesta primeira análise, nós separamos somente por operadora, mas não separamos por tecnologia. No que isso influenciou? A primeira operadora de cima, ela atende todos os clientes, tanto o Smashbox, quanto o monitor banda larga, com a mesma tecnologia, que é com cabo. Então, ela chega com cabo na casa do usuário, cabo de TV a cabo, e a partir desse cabo de TV a cabo que ela vai e dá o resultado. Então, percebam que, comparando o software, que é o MBL, com o hardware, que é o USB, a gente teve uma diferença de menos de 2 milissegundos na medição, aí dentro. Então, nós chegamos num valor muito próximo, muito próximo entre o outro, levando em conta que nós tivemos centenas de testes que foram analisados no período. E sempre, importante lembrar isso, sempre no período de maior tráfego. Isso quer dizer, é o momento onde a rede está sendo mais agressivamente utilizada lá dentro. Então, nós conseguimos um valor muito próximo. Na outra operadora, nós tivemos uma característica diferente. O monitor banda larga, ele atende fibra, que a sua operadora também chega com fibra, e ela atende a DSL. O CIMAT Box, coincidentemente, todos os usuários que nós temos na região da Vila Madalena, isso a gente foi descobrir depois da análise que a gente estava fazendo, todos eles são com fibra, que eles chegam. Então, são velocidades mais altas, com fibra, que estão chegando lá no CIMAT Box. Então, a gente teve uma diferença maior. O software mediu 11 milissegundos, enquanto o hardware mediu 2. Possivelmente, possivelmente, a gente tem que ainda refinar essa análise. Se a gente fizer a mesma coisa que foi feita na outra operadora, e juntar a tecnologia e separar por tecnologia o que é o ADSL e o que é a parte de fibra, a gente vai ter um resultado muito mais parecido. Perda de pacotes. Na perda de pacotes, a gente teve 0.2% em 1% e 0.02%. A Anatel fala, na resolução 574, que uma perda de pacotes aceitável é até 2%. Então, neste caso, a média de todos eles não deram 2%, a média geral de todos os usuários. Agora, no monitor banda larga, a gente percebe a mesma coisa na outra operadora, que é a operadora V. 1.51 de perda de pacotes em uma das tecnologias e uma perda de pacotes baixíssima na outra. Quanto ao jitter, o jitter também, ele deu uma diferença baixa de 1.5 milissegundo e às vezes até um pouco menos no download. O upload, a gente teve um jitter de 2 milissegundos contra 3 e o outro, a gente teve um jitter de 2 contra 2. Então, o jitter, parece que essa diferença de 1 milissegundo chega muito próximo da diferença que a gente teve no caso da latência bidirecional, que é o RTT. Agora, de novo, com a outra operadora, enquanto a gente não separar isso, a gente ainda não consegue ter esse resultado de uma forma muito mais bem apresentável. Enquanto que o monitor banda larga, ele teve quase 6 segundos de jitter e 3, no outro ele ficou com 0.4 e 0.2. Ou seja, um jitter baixíssimo nas conexões com fibra aí no meio. Uma coisa que a gente está trabalhando, para fazer uma melhoria desta análise, é o que já havia falado para vocês anteriormente, que é separar os testes também por tecnologia e não só por operadora. A operadora, aquela que atende com fibra e com ADSL, a gente está procurando mecanismos para descobrir o que é entregue com fibra e o que é entregue com ADSL lá dentro. Outra coisa também que a gente está começando a ver é outros itens que podem ser analisados, assim como também algumas outras regiões. A gente pegou uma região muito específica, que ali é a região da Vila Madalena. Mas existem outras regiões também em São Paulo e até fora de São Paulo que a gente consegue pegar e fazer uma análise muito boa relacionada a essa comparação entre um e outro. Eu acho que este primeiro, esta primeira análise que a gente fez, já foi bem motivadora para que a gente conseguisse pegar, aprimorar esses filtros e fazer outras coisas para que a gente conseguisse pegar e ter essa validação melhor colocada e também a gente conseguisse pegar e apresentar um resultado, um painel, um painel de qualidade da internet brasileira, agora já a médio prazo. Então, como eu havia falado anteriormente, análise e criação de novos filtros para melhorar este processo de validação. Eu acho que eu me estendi mais do que eu deveria no tempo, pelo que eu estou vendo aqui já passaram das seis horas, perfeito? São seis horas, vai ser um minuto e três segundos agora. Então... Aplausos 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 Aplausos